Neste vídeo eu quero te passar três coisas, três dicas que você precisa abraçar antes de perder a tua salvação. Muitos cristãos, e talvez você seja um dos tais, estão dentro de uma igreja denominacional, até cantando, pregando, talvez já fora consagrado a obreiro, a obreira, mas ainda assim existe um pecado de estimação que você nunca abandonou. Ainda existe um pecado que faz parte da tua trajetória com Deus, mesmo estando há tanto tempo na igreja, mesmo tendo aceitado a Cristo há anos atrás, ainda assim você sofre muito por causa deste pecado. Neste vídeo eu quero te ajudar, mas antes, para você que não me conhece, me chamo Nathaniel Quiroz, seja muito bem-vindo ao seu canal, está na Bíblia, não esqueça de deixar o teu like, compartilhar este vídeo com mais alguém e comentar sobre este assunto para fortalecer este vídeo e assim o YouTube recomendá-lo para outras pessoas. Se é novo aqui no canal, se inscreva agora, acione o sininho das notificações, porque eu quero te ajudar a caminhar com Deus. Eu serei bem direto, por isso a primeira coisa que você deve fazer é se relacionar com Deus. Como? Através de uma vida pautada, voltada para o jejum, oração, meditação na Bíblia e vigilância. É preciso de antemão você começar assim. Por quê? Porque tudo que começa com jejum, com oração, com meditação na Bíblia, com vigilância, com relacionar-se com Deus, tende a dar tudo certo. Então se relacionar com Deus é a melhor forma. Por quê? Porque o Espírito Santo é enviado para a igreja, para o cristão, para lhe ajudar em suas fraquezas. Nós temos o jejum e a oração como uma arma poderosa para fortalecer o nosso espiritual, a fim de que vençamos as investidas do próprio inimigo. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como uma fonte de direcionamento, como uma fonte de libertação. João 8, 32, muito conhecido, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então através desta palavra, de meditar na palavra, nós vamos sendo fortalecidos. O salmista, no salmo de número 1, verso de número 1 até o verso 3, ele disse Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que está escrito no 3. Eu quero chamar tua atenção para o fato dele dizer que dá o seu fruto na estação própria. E nós conhecemos frutos do Espírito Santo que engloba fidelidade a Deus na estação própria. E quando é o momento de frutificar na presença de Deus? É quando nós estamos diante dos nossos desejos pecaminosos. É o momento de nós darmos o fruto de fidelidade, de amor na presença do nosso Deus, em obediência à sua palavra. E tudo isso só é possível a partir do momento em que nós vivemos uma vida em jejum, oração, meditação na palavra de Deus e vigilância. Por que vigilância? Porque a qualquer momento o meu adversário, o teu adversário, ele vai se apresentar com as suas bandejas, com as suas investidas. E se nós não estivermos firmes em Deus, fortalecidos no Espírito, alimentados pela palavra, em vigilância, poderemos de alguma forma ceder, abrir brecha, espaço e através dessa brecha, desse espaço, poderemos ceder ao pecado, à concupiscência, correndo o risco de perder a nossa salvação. Muitos cristãos têm vivido uma vida sem jejum, sem oração, sem meditação na Bíblia, sem vigilância e o resultado é fracasso espiritual e o resultado é uma vida pautada, voltada para a concupiscência. Por isso, passemos a viver esta primeira dica para que nós não perdamos a nossa salvação, vencendo assim a tentação da carne. A segunda coisa que devemos fazer, a segunda dica que eu te dou, fuja da tentação da carne. Eu quero até fazer menção de um texto da Bíblia em 1ª Tessalonicense, capítulo 5, versículo 22, que está escrito Abstende-vos de toda aparência do mal. Fuja, deixe de lado tudo aquilo que aparenta ser mal. Se algo parece ser mal para a minha e para a tua vida, eu já devo deixar de lado. Eu já devo fugir. Por quê? Porque quando algo aparenta ser mal, isso pode nos levar, nos induzir a uma vida que desagrada ao próprio Deus. Se nós devemos se abster, se nós devemos fugir daquilo que aparenta ser mal, muito mais daquilo que nós sabemos que é mal para a minha e para a sua vida. Se eu sei que um site poderá me levar a pecar, eu devo fugir deste site. Se eu sei que as redes sociais, que a internet, que algum aplicativo está atrapalhando a minha vida com Deus, tem contribuído para que eu viva no pecado, eu preciso fugir. Por exemplo, se eu sei que através do Instagram, todas as vezes que eu entro no aplicativo, eu vejo cenas que não são muito agradáveis aos olhos, que me induzem a pecar, eu preciso fugir do aplicativo para que eu seja realmente liberto do poder, do domínio, da concupiscência que está sobre a minha vida. Talvez eu esteja falando com alguém agora, que todas as vezes que você entra neste aplicativo, nessa rede social, você vê cenas que não é para ver, e daqui a pouco você está se deixando levar pelo pecado. Aí você diz, meu Deus, eu não consigo vencer tal pecado, eu não consigo vencer isso, vencer aquilo. Talvez esta rede social, as cenas que você está vendo ali, está contribuindo para você viver uma vida voltada para o pecado. Então o que eu devo fazer? Fuja! Se necessário, delete. É melhor ter uma vida com Deus, ainda que a gente perda algumas coisas, do que ter uma vida sem Deus, regado de várias coisas. A Bíblia diz, melhor te é entrar nos céus sem um olho, sem um braço, do que com os dois ir para a profundeza do abismo. Então deixe de lado, abandone, fuja de tudo aquilo que te leva a pecar, que te afasta do centro da vontade de Deus. A terceira dica, resista ao pecado. Existe uma parte dos frutos do Espírito, lá em Gálatas, capítulo de número 5, que se chama domínio próprio, vai ter um momento na minha, na tua caminhada, que por mais que nós estejamos jejuando, orando, meditando na Bíblia, vigiando, fugindo daquilo que nos faz pecar, vai ter um momento que nós vamos dar de cara, vamos dar de frente com uma bandeja do próprio cão e nós precisamos resistir. Nós precisamos ter domínio próprio para não se deixar levar pelas nossas vontades. Nós precisamos entender uma coisa, nós não somos mais servos do pecado, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos dar os nossos membros, entregar os nossos membros na mão do Deus vivo, ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E é claro que só é possível nós resistirmos às concupiscências da nossa carne, estando vivendo uma vida voltada para a primeira e para a segunda dica. Inclusive, para confirmar isto, eu quero ler para você Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Preste muita atenção nesta leitura para entendermos melhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui nós percebemos claramente uma ordenança paulina, um conselho do apóstolo Paulo para a minha e para a tua vida. Ele diz, andai em espírito e não cumprireis, fazeis a vontade da carne. Porque há o quê? Há uma batalha, há uma luta entre a carne e o espírito. E eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. E aí eu uso uma expressão que eu costumo dizer. Quem tem mais possibilidade de vencer esta oposição? É alguém que está alimentado por Deus vencer a carne? Ou a carne que está alimentada pelo pecado vencer o ser humano? É claro que se você alimentar a tua vida em Deus, se você se encher de Deus, quando surgir essa oportunidade deste embate, não tiver para onde fugir, você vai resistir e dizer não ao pecado. E o pecado vai ter que fugir da tua vida. Então, meus irmãos, eu deixo esses três conselhos, essas três coisas, essas três dicas para você fazer antes de perder a tua salvação e assim vencer as tentações da carne. Primeiro, jejum, oração, meditação na Bíblia e vigilância. Segundo, fuja daquilo que te faz pecar. E terceiro, resista ao pecado. Eu espero sinceramente ter contribuído para o teu elevo espiritual, para a tua vitória diante do pecado. Por isso, nos ajude neste canal deixando o like, compartilhando este vídeo com mais alguém. Se é novo aqui, se inscreva e acione o sininho das notificações para receber conteúdos como este que eu quero te ajudar a caminhar com Deus. Nós ficamos por aqui, nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!